De acordo com a legislação eleitoral, nenhum tipo de ameaças ao sigilo do voto é permitido. Tanto a selfie, a conhecida selfie, fotos da própria urna, gravações em geral do voto ou da própria pessoa que esteja votando ou do próximo. Se a pessoa incorrer em algum tipo de crime, ela vai responder civil e penalmente em relação a esse tipo de crime. Legenda Adriana Zanotto